Sou do fado Como sei Vivo um poema cantado De um fado que eu inventei A falar Não posso dar-me Mas ponho a alma a cantar E as almas sabem escutar-me Chorei, chorei Poetas do meu país Troncos da mesma raiva Da vida que nos juntou E se vocês Não estivessem a meu lado Então, então Não havia fado Nem fadistas como eu sou Esta voz Tão dolorida É culpa de todos vós Poetas da minha vida É loucura É loucura Ouço dizer Mais bendita esta loucura De cantar De cantar e de sopé Chorei, chorei Chorei, chorei Poetas do meu país Troncos da mesma raiva De vida que nos juntou E se vocês E se vocês E se vocês Não estivessem a meu lado Então, então Não havia fado Nem fadistas como eu sou E se vocês Não estivessem a meu lado Não estivessem a meu lado Então, então Não havia fado Nem fadistas como eu sou 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 Então, então Tudo bem E assim Já irei Música Música Amém. 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 Amém.